E aí, seus Geek maluco! Beleza? Aqui eu te falei do Pong Queijo e você está em mais uma reação do Pong hoje. Vamos reagir ao trailer de Invasão Secreta. Para ter esse papo, comentar e reagir. Reagir não, tu já viu. Está Marlon Spielberg! Coloca aquela música do Bruno Marrond, né? Agora vai! Agora vai, né? Não, colocar aquela assim. Agora vai! Confira a minha reação de verdade que o Marlon já viu depois da vinheta. Bom, galera, a gente começava a pedir para que você se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho para notificações. Estamos com uma meta de chegar a 5 mil inscritos. Estamos no caminho para 3,7 mil, se não me engano. E nós queremos chegar mês que vem. Vamos botar esse desafio aí? Mês que vem? Se chegar antes, melhor ainda. Não paga nada, entendeu? Se inscreve no canal aí. Estamos com projetos legais. Inclusive vai ter MesaCast semanal. Marlon, MesaCast semanal. Você que fica vendo aí MesaCast 4 horas. Semanal, Tchon? Semanal mensal. Ô, cara! Você também, semanal. Mensal. Mas não, a princípio, né? Não, mensal. Não deixa de ser, né? Semanal a gente tem na nossa mesa aqui, a minha mesa. Não. Você grava sua mesa aí. Mas vai ter mensal, né? Nós temos um projeto junto com o IEMP, Jornada do Conhecimento. Tá bem legal. O Instituto Tocast semanal Manoel Pinheiro aqui em BH. Fique ligado. Bom, é o seguinte, galera. Saiu o trailer de Invasão Secreta. Graças a Deus! Ansioso. A gente viu. Foi que foi... Foi CXP? Não, CXP não. Foi Comic Con, né, velho? Do ano passado. Que saiu esse trailer. Não, saiu alguma coisa esse ano, não? Não, não teve nada. Comic Con do ano passado, que lembra que a gente fez até cobertura? Que saiu um monte de coisa. Sim, sim. As imagenzinhas, né? Não, saiu um trailer ano passado. Só um teaserzinho. É um teaserzinho e tal. E aí é uma série que eu tô ansioso pra ver. Eles adiaram. Acho que agora, inclusive, acho que... Agora vai... Era pra ser mês que vem. E agora foi pra junho. Pra junho, né? Não, beleza. Deixa eu ver o que eu tô doido pra ver. Que dejão que eu tô guardando pra ver estranho. Vão ver e depois a gente comenta aí se já viu, né? Então vamos sortar. Bora. Fury. Desde que você partiu. O Talos? Tá bom? Sim. As coisas pioraram muito. Tá falando da própria Marvel, né? Desde quando o Nick partiu, as coisas pioraram muito. Por que você acha que eu voltei? Verdade. 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 Mas tava fazendo foto também, Zé vem. Tava. Tava. Você não está em forma pra luta que está diante de nós, velho amigo. Nessa cena a gente já viu isso, né? Já. Livê Cullman. Isso é pessoal. Poucos de nós sabem das guerras travadas nas sombras que assolam este planeta. Daenerys. Você é responsável? Olha o clima dessa série, mano. Dá muito. Olha o clima dessa série. Essa é uma guerra que eu tenho que lutar sozinho. Você é o homem mais procurado do planeta. Não tenho ideia do que planejaram pra você. O grande Nick Fury. O que é isso? Uma última luta. 21 de junho. Que isso, mano. Chega de palhaçada, né? Chega de mentiras. Chega de palhaçada. Chega de tomo e trovão. Chega de homem formiga. Vamos conversar sério agora, né? Véi. Que clima bom, hein, velho? Que série de gente grande, hein? Hã? E tá... Vai ser o que o Wander foi pro Saruoso. O Evasão Secreta vai ser pra lá. Sabe? Que é a coisa mais... Sei. Coisa mais... Pé no chão. Eu tenho um palpite que pra mim, aquele... Aquele vilão lá, ele vai ser tipo uma versão do Super Skrull. Você viu que ele estica a mão assim? Sim, sim. Porque o Super Skrull era um Skrull que tinha o poder do... De todo mundo do Quarteto Fantástico. Que tinha o poder dos quatro juntos. E ele era um Skrullzão grandão. Pode ser que tenha alguma coisa aí. Alguma coisa aí. Não de Quarteto Fantástico, mas vai ter tipo uma... Uma versão dele. E agora confirmaram que a Emilia Clarke é a filha do... Ah, do Tails, né? Porque eu tinha uma especulação que ela seria uma Rainha Skrull lá. É. Pode ser que seja também, né? Pode ser. Não, mas ela é filha... Se ela é filha do Tails, você começa a ser Rainha Skrull, não? É, é verdade. Porque ela já apareceu lá no Capitã Marvel. Inclusive, ela era amiga da... Ela ficou amiguinha da... Da Mônica Rambeau. Inclusive, tem um rumor aí que ela aparece no trailer de costas junto com ela. A Mônica Rambeau vai aparecer nesse sério? É, porque quando ela era pequenininha, lá no filme da Capitã Marvel, a Mônica Rambeau também era pequenininha. E elas se conheceram lá. Ah, é verdade, velho. Faz sentido. Faz sentido. Então, ela vai esconder na casa dela, você lembra? Lembro. Agora eu lembro. Tem uma cena que mostra ela de costas assim, e tem uma menina de cabelo crecheado, tá parecendo que é ela. Ah, entendi, velho. Agora, tava com o clima de despedida do Nick Fury aí, né, mano? Será que vai morrer? Por que que ele tá sendo procurado? Vai ter o Coulson também nessa série, que eu quero ver você explicar ele, porque... Vai ter o Coulson? Vai, eu tenho quase certeza que tem até imagem dele aí, nessas imagens que saiu aí, recente. Será? Tenho quase certeza, velho. Nosso grande amigo, né, Giovanni, que tá aí louco pra integrar aí os agentes da Sheet nessa série. Provável. Pô, Maria Hill tá bem... O tom tá muito sério, né? Você vê que a Maria Hill ali já tá... Ela tá tensa. Eu acho que agora, Thiago, essa fase vai dar uma sentada, porque a gente viu também as imagens que tá saindo aí da produção do Capitão América. Você já viu, né, que já tem o General Ross lá, que inclusive não... Essa foto não deixou o bigode? Não deixou? Não. Porque ele exige, ele exige, cara. Que ele é... Não deixou o bigode, tirou o bigode. Não, porque o Harrison Ford pode fazer o que ele quiser, né, então ele fala assim, eu não quero botar bigode, não vai ter bigode. Agora, cara, essa série tá muito séria, tem a Oliver Coleman, que é uma atriz muito boa, né, ganhou o Oscar recentemente com aquele filme lá do... Do... com o Anthony Hoffman, ano passado, né, ano retrasado, na verdade. E ela é a segunda rainha lá no The Crown. The Crown, é, pois é. E outra coisa, falando em seriedade, parece que a Marvel, ela tá preocupada. Tá. A Marvel, ela tá preocupada. Ela já trocou... Já trocou o roteirista de Quarteto Fantástico, de o que mais? Não, ela botou, você sabe quem, né? Quem? O roteirista de Avatar 2, que fez Guerra dos Mundos, do Spielberg, roteirista. Só que fez séries, aquela série do Asimov, Fundação, que deu uma copada. Isso, isso, eu vi, eu vi. Não é ruim, tá? Não é ruim a série, ela é lenta, mas não é ruim, tá? Só que fez... Ele escreveu aquele filme bosta do Terminador do Futuro, Fate lá, não sei o que. Ah, e escreveu alguns episódios da série, a série eu gostava, tá? Não, escreveu a série lá da Saracona. Saracona. Que era a Saracona. Inclusive, a Saracona, a Saracona era... Era o Game of Thrones, hein? É, é a C6. A C6, é isso. Eu assisti demais. Eu adorava essa série. Era apaixonado com a robô, a robozinha lá que tinha... Ah, linda, menina. Sim. Mas eu gostava. Mas assim, ele fez coisa bosta, né? Mas... Eu sei que assim, eu tava até... Eu sei que ele tem uma pegada mais sci-fi, né? Ele tem uma pegada... Porque Fundação é sci-fi pesado. Aí dá a entender que eles vão trazer essa pegada mais sci-fi pro Quarteto Fantástico que tem tudo a ver. Preciso. Diferente que os antigos roteiristas eram comediantes, né? Eram caras que vieram da comédia. Cara, e realmente, cara... Não, o que que a Marra tava fazendo, velho? O cara que escreveu o roteiro do Homem-Formiga, ele nunca tinha escrito roteiro nenhum na vida, velho. Melhor mandar o chat de GPT fazer. Véi, chega de coisa engraçadinha. Vamos ver aí. Deixa as coisas engraçadinhas aí pro Besouro Azul, que nós reagimos também, né? É. Coloca aí as coisas sérias que eu quero ver. Porque eu acho que esse Invasão Secreta, a gente vai ter um panorama legal aí pros próximos filmes, né? Do Capitão América... Tá precisando de ter consequência na Marra, velho. Porque nada aconteceu na fase 4 tem consequência. Nada. 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 Nada, nada, nada. Agora, vamos ver aí esse negócio como é que vai ser. Esse foi o nosso Reação do Pão ao trailer de Invasão Secreta. Eu queria agradecer a presença de Marlon Espírito. Muito obrigado, Marlon. É nóis. Não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho pra notificações, seguir o Aruba, que é o Pão de Queijo, em todos os lugares. E... E aqui, agora, neste momento, você vai entrar nesse QR Code aqui, 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 lá no Marlon, pra entrar no nosso Telegram, pra trocar uma ideia com a gente. E se você... Mas é pra entrar mesmo, né? É só pra olhar e falar assim, ah, entra lá, que a gente tá lá, a gente conversa, a gente zoa, a gente manda jogo 7E. A gente já descobriu o nome do filme. Tem tudo, assim. E se você não entrar por aqui, qualquer coisa, entra aqui no link, que tá aqui na descrição, beleza? Não tem desculpa, aí lá vai ter sorteio de sessão de pré-estreia pra ir com a gente, vai ter muita coisa, né? É, se você é de BH, quer ir no cinema com a gente, vai lá, porque... Se não for também de BH e quiser pagar uma passagem de vinho, só pra ver o filme também, pode vir. Pode vir também, vamos comer pão de queijo com nós. Não? Tomar um cafezinho. Beleza? Bom, é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Olha, se você não me ama, por favor, não me deixe. Me ligue.